Ai, meninos, meu dilema é que é uma modelo. Eu preciso de uma modelo pro meu próximo vídeo. Ué, Maicon, por que você não chama a Sonaira, sua cunhada? Sonaira e Marraia brigaram, Marraia voltou lá pra casa da mãe, sabe? Ih, aí lascou, aí ficou ruim pra tu. Mas é, eu não posso. Onde é que você vai arrumar outra modelo agora? Eu não sei, canário, sabe? Onde arrumar essa mulher? Para tu. Ui. Gente, eu acho que já encontrei minha modelo. Que mulher é essa? Que tchutchuca. Imagina ela desfilando. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Eu tô procurando a casa da Graça. Gente, que coincidência. Graça é minha mãe, sabia? Espera aí, só um instantinho. Eu tô sentindo aqui uma energia entre a gente. Eu acho que eu te conheço de algum lugar. Será? Eu sou Cleonice. Eu sou presidente da ONG Sai da Lama. Muito prazer. Prazer é todo meu, meu amor. Que chique... Tá bom, gente. Que chique, Cleo, você é presidente de uma ONG. Você não gostaria de participar de um vídeo, não? De maquiagem que eu tô produzindo? É um sucesso, né? Eu? Sim. Nossa, mas que honra. Lógico. Ai, que simpática, que acessível. Nossa, eu precisava mesmo. Vamos lá em casa pra te explicar os detalhes? Vamos, vamos. Eu tava procurando uma mulher assim como você, deslumbrante. Uma mulher é uma delícia. Nossa. Não, eu te achei muito gata. E por quê? A gente não pode maquiar a mulher é feia, né? Aham. Então, aqui é muito difícil achar esse tipo... Meu Deus, nem... Nossa, nem pra arrumar a casa. Entra, fique à vontade, viu? Não reparem nada. Mãe, sua amiga chegou. Oi, fique à vontade. Não reparei nada. Graça. O que que tu fez com a tua vida, mulher? Ah, minha vida virou igual sandália, né? Como? Como assim sandália? Ah, uma rasteira atrás da outra, sabe? Ah, não, amiga. Não fica assim, não. Eu vou te ajudar, tá bom? Ai... Eu vou te ajudar. Ajuda nós, dona. Ajuda a casa de quem que a gente tamo sem dinheiro até pra pagar o carro do ovo. Isso é verdade. Hidratante? Não mesmo faz tempo. Tamo usando baba de quiabo. Baba de quiabo. A gente come, pega a baba e passa... Olha, pra você ter uma ideia, na adolescência, puberdade, muito espinho, essa menina fazia peeling nessa pilastra aí, muro de chapisco. Mas é muito cara de pau, hein? Seus filhos são uma graça. Eu sempre quis ter uma família grande, mas só tive um. Leva os dois. Mãe, que isso? Isso. Não. Eu gosto de tratar a vida com humor, sabe? Eu crê, porque você pensa, se você tá descalço, pisou na merda, deixa a merda entrar pelos dedos, porque senão, não entrarias, porque estaria com os dedos costurados. Mateus, versículo 7. Você tirou evangélica? É, terça e quinta, é segunda, quarta e sexta. De Oxóssi, sábado e domingo, na missa. A senhora gostaria de dizer alguma coisa? Sim, há. Sim, né? Alguma coisa. Alguma coisa pra ela? Oi, eu falei por educação, a gente não tem nada pra servir aqui pra ela. Como que não tem nada pra servir pra ela? Não tem, mãe! Porra! Ô, querida, eu vou pegar uns peitinhos que faz tu. Azeitona, gosta? Azeitona, preto ou verde? É da preta ou da verde? Qualquer uma tá bom. Vai querer alcaparra? Não! Educação. Dá um beijão. Para, Molina. Dá um beijo, gata. É muito espirituosa a minha mãe. Alô, alô, alô. Oi, Moreira. Oi, Moreira. Eu sabia. Eu sabia que eu te conheci. Eu já sei de onde eu te conheço. Feira de Bangu. Eu trabalhava na barraca do caldo de cana. Tá lembrado de mim? Trabalhava com o caldo, hoje só é com a cana, né? Se vocês vão varando do tempo que Moreira trabalhava, bota tempo nisso, hein? Gente, mas eu nem te reconheci. Tem tanto tempo isso. Não é? Já tive até filho. É, já tive até filho. É. Moreira. 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 Moreirinho. O Tigrão. The Tiger. Teu anjo, meu amor. Maipo, é agora que a mamãe arranca as pontas do irmão Miro. Ai, arrumamos pra cabeça. Gente, isso não vai dar certo. Isso vai dar um problema.